Ela foi escrita num banco de concreto de um terminal de ônibus da maior metrópole brasileira e é uma reflexão sobre a vida adulta Essa é a história de Envelheço na Cidade que eu conto agora Mas antes de contar a inspiração, como foi escrito e gravado esse clássico do Ira deixa eu mostrar aí o resultado da votação dos membros do canal Eles escolheram ela, dentre outros clássicos Você também pode votar nos vídeos aqui do canal, é só se tornar membro o botão tá lá embaixo, é uma contribuição de menos de 10 reais por mês e você me dá um incentivo muito valioso Envelheço na Cidade foi gravada no segundo LP da banda Ira, Vivendo e Não Aprendendo Edgar Scanduja é o compositor e toca as guitarras André Jung faz a bateria, Ricardo Gaspa tá no baixo e o Nase faz o vocal principal e também faz um dueto com o Scanduja Eu vou começar o vídeo no ano de 1986 Quando o Ira, após ter surpreendido a gravadora WEA conseguiu vender 60 mil cópias do seu primeiro LP Mudança de Comportamento que tem vários clássicos da banda teve um estouro, por exemplo, que foi Núcleo Base e uma coisa que agradou muito o Ira é que eles conseguiram comprovar que não precisavam se vender ao mainstream pra se promover participar de certos programas de auditório significava que a música deles tinha qualidade e que o público por si só conseguia fazê-la reverberar sem que eles precisassem da máquina de divulgação da indústria fonográfica a banda tava podendo, eles ganharam moral com a gravadora e a oportunidade de gravar um segundo disco só que eles achavam que podiam mais do que efetivamente podiam e se deixaram levar pela arrogância aí o que eles fizeram pediram um dos produtores mais renomados do Brasil naquele ano de 86 que era o Liminha que produziu entre outros o Selvagem dos Paralamas do Sucesso e o Cabeça Dinossauro dos Titãs só naquele ano, dois estouros dessas bandas e lá foram os quatro para o estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro olha o que conta o Nasi na autobiografia dele, A Ira de Nasi entramos no Nas Nuvens acima delas, com um puta ar de superioridade meio que dizendo pro Liminha dá licença que eu já sei o que eu quero, só comanda os botões aí, por favor lá na descrição tem link pra adquirir essa biografia assim como esse livro aqui que eu vou citar daqui a pouco então eles chegaram com aquele ar de superioridade no Nas Nuvens só que não é desta forma que o Liminha trabalha ele é um produtor ativo, quer se meter no processo produtivo da banda porque ele entende que o resultado cresce fazendo isso e aí o que aconteceu? enquanto o Ira queria um som mais cru, baixo, bateria e guitarras com apenas alguns efeitos básicos de mixagem o Liminha já estava mergulhando no mundo dos sintetizadores que estavam se tornando uma febre, né? o RPM era um dos grandes exemplos de bandas que estavam usando esses sons mais eletrônicos aí beleza, a banda chegou lá no estúdio e o que muitos produtores fazem nessa hora é perguntar qual é a referência de vocês? vocês querem soar como? e aí eles entregaram pro Liminha discos das bandas britânicas The Jam e The Who mas ele ouviu o The Jam e rebateu que coisa ruim que é essa banda parece que eles estão desafinados vocês precisam fazer isso daqui e botou pra tocar um disco do Hush uma banda progressiva, totalmente diferente da pegada mod que tinha o Ira mais pra frente eu vou explicar o que é esse tal de mod mas tudo isso pra você entender em que contexto que foi gravada a canção Envelheço na Cidade e outros clássicos que entraram nesse disco como Flores em Você e Dias de Luta então agora vamos voltar pra 1982 que foi quando o Edgar Scanduja compôs Envelheço na Cidade e a história foi assim ele estava com o violão na estação de metrô Ana Rosa em São Paulo e na verdade ele não estava no metrô ele estava no terminal de ônibus que é anexo à estação do metrô e estava sentado num banco esperando o ônibus quando ele começa a dedilhar aquela introdução de Envelheço na Cidade aquele clássico Ré Maior, né? pra quem é músico acorde formado pela junção das notas Lá, Ré e Fá sustenido que nesse caso faz uma brincadeira com as notas Sol, a quarta do Ré Maior e o Mi, a nona do Ré Maior só que tem um detalhe, cara ele tinha acabado de completar 20 anos portanto isso deve ter sido em fevereiro de 82 o Edgar é de 5 de fevereiro de 62 e enquanto ele dedilhava aquela introdução ele pensava sobre pessoas que ele não via mais amigos de colégio, ex-namoradas e a história de você ter deixado os amigos de infância pra trás e tá envelhecendo as portas da vida adulta com medo das responsabilidades dessa nova fase as responsabilidades, as durezas, as dificuldades elas são tamanhas, né? que eu vejo tudo com um olhar muito nostálgico pro meu passado de juventude, né? embora eu me sinta sempre um jovem, né? um garoto, na verdade, né? eu acho que a música faz isso e ele conta, cara, que a letra foi surgindo meio que assim, ó pum, numa tacada, verso a verso então ela é uma canção sobre solidão escrita num banco de concreto em São Paulo tem coisa mais paulistana que isso? no vídeo no canal dele o Edgar fala sobre algumas canções que influenciaram o envelheço na cidade elas são, claro, das bandas The Jam e The Who por exemplo, a canção Life From A Window do Jam ela cresce assim quando eles tocam aquele mesmo acorde o ré maior o Who tem uma situação parecida com a canção The Kids Are Alright E mais no plano poético a própria canção My Generation que é um dos maiores clássicos se não, o maior do The Who tem aquela clássica frase Hope I die before I get old espero morrer antes de ficar velho mas então tá o que é o tal do Maud? que tá presente nessa em outras canções desses anos iniciais do Ira eram jovens mais sofisticados eles usavam os ternos sob medida andavam de scooters, lambretas ou vespas ou viam jazz e eram inimigos dos rockers que era o pessoal da moto, da jaqueta de couro eles eram mais inspirados no Marlon Brando e eram mais valentões assim o próprio Edgar assume em algumas entrevistas que ele não sabia que os mods também eram briguentos então ele só via assim o lado mais sentimental deles daí essa pegada mais sentimental dos primeiros LPs do Ira que acontece quando o Edgar é contaminado pelo mod um outro ponto dessa canção e de outras do grupo é como ela procurava retratar o jovem paulistano no início dos anos 80 São Paulo já era uma metrópole com solidão com todas as coisas que vêm acompanhadas do crescimento de uma grande cidade alguns até viam isso como um certo bairrismo do Ira como reconheceu o próprio Edgar numa entrevista lá em 2007 ao portal UOL acho que existia um momento que a gente tinha músicas que talvez retratassem mais uma vida urbana paulistana até mesmo em velha sonacidade que tem um sentido universal as pessoas podiam fazer uma relação com São Paulo pela coisa urbana que ela tinha mas então beleza, vamos voltar lá para 86 como é que ficou a questão lá com o Liminha? eles conseguiram gravar o disco com ele? negativo, cara o Niminha educadamente se retirou da produção nesse livro aqui que é o Dias de Luta o Rock e o Brasil dos anos 80 do Ricardo Alexandre o Nasi e o Liminha contam o seguinte começamos a tratá-lo como o professor ranzinza da classe virou um enfrentamento, lembra Nasi Liminha foi se enfesando senti que eu não podia colaborar muito para ficar sentado numa cadeira assistindo seria melhor não fazer, conta o produtor aí eu saí para dar uma volta fui ver uns sítios e não voltou mais o Ira terminou a gravação do disco em São Paulo, no Estúdio Transamérica envelheceu na cidade e foi escolhida para abrir esse disco o que também era uma escolha intencional porque numa época em que o rock ainda era visto por parte da crítica e do público como uma coisa alegre que tinha muito a ver com a Blitz com os primeiros discos dos Paralamas e do Kid de Abelha eles marcavam o território como uma banda mais de cara fechada numa época em que o rock se destacava pelo bom humor praiano das bandas cariocas o Ira colocava a mão na ferida da solidão metropolitana diz o Nasi o rock brasileiro era a coisa mais alegre mais comercial, mais colorida coisas que eu até gosto como Kid de Abelha, Magazine mas nós éramos da primeira levada de bandas mais pro preto, pro cinza nós, a Legião Urbana e logo depois os Titãs a partir do terceiro disco Envelheço na Cidade foi o primeiro single desse LP e ganhou um clipe um clipe aliás cheio de preto e cinza e você envelhece na cidade? bom, eu gosto de envelhecer fora dela essa foi a história de Envelheço na Cidade até a próxima a próxima